E a fábrica de refrigerante São Geraldo reabre as suas portas para receber o rumeiro da Mãe de Deus. Refrigerante geladinho e estamos aqui. Vou deixar aí para vocês os horários certinhos no funcionamento aqui da fábrica. E estando em Juazeiro, minha gente, você tem que vir visitar a nossa fábrica de refrigerante São Geraldo e tomar aquela cajuína geladinha. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só tava faltando você aqui, só tava faltando você, irmão. Só tava faltando você aqui, bem-vindo à celebração. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda.